Oh, 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 eu tô fudido Repetindo a mesma jornada Os inimigos tomam no rabo Não é tempo para vacilar As pernas do último mestre Juntaremos forte bem no meio É uma pena não terá recheio Oh, 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 eu tô fudido Pokémon Pokémon, faltou um 386, é impossível, essa jornada é infinita, Pokémon. Pokémon Emerald, versão brasileira, GbisBR. E aí, amizades, beleza? Eu também estou bem, eu sou Gbis, estou aqui na Victory Road, indo para a Victory Road, mas primeiro, eu na verdade cheguei aqui para não ter que navegar, 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 mas depois eu percebi algo que eu vou precisar fazer, que é ir em Malville, que eu decidi finalmente ter a Flamethrower, um ataque aí que eu estava evitando comprar há uns mil anos, que eu vou ter que comprar aqui, eu nem sei se eu estou com uma Coin Case, não, Coin Case eu acho que aí tem chave, eu não tenho como vender, mas eu vou precisar comprar, eu não lembro quem é que compra aqui. Ah, não é você não. Aí aqui, basicamente, eu vou ter que gastar, se não me engano, é 80 mil, né, porque 500 Coins, e eu vou precisar de uns 4 mil Coins. Pronto, comprei todas aqui, vamos comprar a TM, TM meio cara, 35 é, deixa eu ver, Flamethrower, isso mesmo, aí, certo, zero aqui, é porque eu estava com uma outra aqui, o dano é alto, mas ela tem chance de sair diminuindo, né, cadê Flamethrower? Ó, 95 de ataque power e tal, mas vai substituir justamente, ó, o Birumen pode aprender, mas não vai ser no Eber. Vamos lá substituir a de fogo que tinha, que era, ó, Overheat, é bem maior o dano, a chance de acerto, tá, legal, mas ele diminui Special Attack, e é uma coisa que eu não quero, né, melhor ficar com o dano um pouco mais baixo, e não ter isso daí, que pode me prejudicar em uma batalha mais pra frente. Certo, é basicamente só isso mesmo, agora vamos teleportar lá de novo. Voltando aqui, e só pra não ser injusto, eu não enfrentei nenhum Pokémon quando eu estava nadando. Tá, então vamos aqui, essa parte pelo menos é mais legal, que é visível. Golbat, duas facades e já era, Zubat e uma facade só, então o Gravy tá indo bem até. O interessante é que os Pokémons estão no nível 40, ele quer isso aqui. Ô menino, ah, o Wally, ah, surpresa você está aqui, cara, o que você tá fazendo aqui, seu maluco? Ah, ele quer apanhar pra mim, né, vou mostrar como meus Pokémons estão fortes, não importa se você morrer na caverna, espero que você tenha 6 Pokémons, pra pelo menos ser um pouco divertido, né? 5, tá, tá quase. A Otária, eu não tô com um Pokémon muito preparado pra te enfrentar logo de cara, então deixa eu botar uma aqui, um bom. O Linkler, que eu tenho forte chance que ele vai usar um ataque especial, ou não, tanto faz. Mas, um ataque aumentou, eu acho que eu sou mais rápido que você, e infelizmente, você vai pro inferno dos Pokémons, ou não. Ah, mas isso só vai aumentar o ataque normal. Tá, você mesmo assim vai pro inferno, sendo congelado, 4x o dano, por ser dragão e fucking voador. Ó, adeus, a Otária. Já era, esse aí é o... bem fácil mesmo, né, quase o pôr. Magneton, pronto, então agora vamos voltar às origens aqui, vem Graver, e vamos dar um pau nesse Magneton. Usando nada mais, nada menos que o Brick Fucking Break. Pra ver se eu pelo menos pego o 48. Bora lá, Brick Break. Eu vou atacar primeiro, e eu vou matar. It's Super Effective! O Metal é detonado por um Pokémon lutador. Beleza, upei, ó, o Shell Bell aqui fazendo efeito. Esse aqui não cura muito, mas melhor que nada, né? Tomei aqui, ó, péão! Esse XP foi grande, hein? Foi bom, eu gostei, gostei e curti. Quem vem aqui, Gardê, voar! Agora vamos mudar de novo. O que é que eu posso brincar contra o Gardê e voar? Vamos tentar o Weber. Que eu acho que pode ser interessante, porque ele é psíquico. Eu não tenho nada que vá matar psíquico realmente. Mas eu acho que um Earthquake fica um dano forte, né? Se bem que o Secret Power com o Stab é mais forte. Então, vamos usar o Secret Power. Pá! Ih! Future Sight. Hum, danada. Eu só não sei como é que eu ataco primeiro que você, mas toma aí, ó. Pá! Se você vai atacar um golpe futuro, não vai que você tá morta, né? Então, não tem o que fazer. Já era, obrigado pelo XP. E que é isso? Delcate. Tá, então vamos voltar à brincadeira, talvez. Não sei. É porque Delcate tem tendência a ser fêmea pra tentar usar Tract. Se gosta, essas porcaria... Eu odeio isso, cara, esse Tract. É um golpe de demoníaco. É, já é feminina. Já tenho medo. Vamos o Brick Break mesmo? Toma aí, ó. Tão na cabeça. E... A pena, Delcate. Você chegou só pra morrer mesmo. E o Gríven comeu só a bunda. Agora vai um pouquinho mais de cura. Uiu! É, rapaz. Subindo. Rosélia. Rosélia. Vamos mudar de novo. Vamos mudar de novo. É... Contra a Rosélia. Ah, vamos testar aqui o novo golpe, né? Do Heber. O Flame Thrower. Pra ver o efeito visual, que certamente é aquele fogo que ele faz assim, que é bem legal. Que ele lança as chamas. Future Sight. Ah, mesmo morta ainda. O espírito dela ainda atacou. Gostei do golpe. Vamos lá. Frame Thrower. Toma uma pena, Rosélia. Já era. É, Wally. Eu acho que... Eu não preciso saber onde você está, né, Wally. Uma tirinha que eu achei muito foda no Facebook. Eu acho que eu não vou encontrar, não. Se eu encontrar, eu coloco na descrição. Era bem assim. Era falando em inglês. E ninguém pergunta como está o Wally. Aí ele... Num bar, bebendo, enchendo a cara. Porque tipo, só pergunta onde está o Wally, né? Que é um desenho antigo. Tá, não era por aqui que eu queria ir, não. Era um Hariyama. Sem problema. Break, break. Era um Golbat. Eu queria dizer que foram dois faqueiros, mas ele começou a trollar o Grave. E eu tive que mudar. Agora eu consegui matar ele, mas eu tô na gota aqui, né? Então deixa eu botar... Botar... Quer saber, cara. Vamos botar o Web mesmo. Eu vou ver o que dá. Vamos pra cá. Aqui não tem muita coisa. Vou ter que subir ali. Um Zubat. Aqui eu não vou usar Repel, porque o nível do pessoal tá interessante. Pra você ganhar XP. Liron, sem problema. Ou é Lydron. Nem prestei atenção. Que é a evolução do Aron. Certo. O Max, ele é X. Mas não é o Agro. Então... Cara, eu tô achando que eu tô em um nível muito alto com ele. Eu vou botar... O... Pirômen, não. Vamos botar o Wesley, vai. Doideira, mas... A gente brinca um pouquinho aqui. Tá, aqui não tem item escondido. Olha só. Será que é o item escondido? Esse cara aqui tá querendo apanhar. Vem pra cá. Pra você ver como são as coisas. O Magnaton e o Muck. Olha o que o Muck fez. O Muck fez o estrago do caralho. Quem salvou aqui foi o Beeroman. Por que parece, ele é nível 40. E que ele salvou a vida do pessoal. E tem uma galera envenenada, né? Tá, eu vou achar o item daqui a pouco. Deixa eu só... Curar aqui. Cadê o Lava Cookies? Lava Cookies... Cadê o Lava Cookies? Eu tenho. Ah, não é aqui. Eu sou idiota. É em outra aba. Deve ser aqui. Cadê... Aqui. Vou usar em você. E pra quando tá bom assim. Deixa eu ver como eu acho esse item. Matei o Golbat. Olha o item tá aqui, né? Ele deve tá ali em cima, esse item desgraçado. É, tá ali em cima. Não vou conseguir assim, não. Vamos pra cá mesmo. Peguei um item, não foi. Falta só o outro. O outro item... Eu não vou ter muita escolha. Eu vou ter que ir... Pro caminho do Wally. Matei o Ishmu. Até que o Strangief tá bem, bem útil, né? Tá matando bastante aqui. E aí, Wally? Só os Rarima da Vila que eu tô fugindo. Ah, treinadora. Era só uma Rosélia, sem muito problema. Agora é que o bicho pega, meu amigo. Agora é que... Ah, com esse negócio assim, meu amigo. Se enche o saco de qualquer um. Tá, em qual parte exatamente eu estou? Eu acho que eu tô no B1, pelo local. Mas pra ter aparecido... Ah, eu tô aqui em cima, tá. Tem algumas pedras aqui pra me atrapalhar. Só pra você ter uma ideia. Eu tô com uns mapas aqui pra eu não me perder. Porque essa parte em aumento é muito chato. Tá, eu vou empurrar isso pra cá. Porque eu acho que eu não vou ter outra opção. Pronto, empurrando essa pedra aqui. Vamos empurrar outra. E agora... Ahn... Pra cima o que é que eu ganho? Eu acho que tem muita coisa não, né? Deixa eu destruir esse negócio aqui. Ahn... Tô vendo aqui o caminho, né? Que eu poderia trilhar. Certo, tem vários caminhos aí. Aqui não dá em nada. Mas o outro vai dar em alguma coisa. Lairon. Eu acho que pra aqui é jogo, viu? Outro Lairon sem problema. Ah, treinador. Fonsuelo, uma Wile e um Cadabra. Isso aqui deu um certo trabalho, mas... Por enquanto tá bem. Deixa eu ver aqui. Ahn... Não é esse caminho que eu quero, não. Fiz errado aqui o negócio. Então deixa eu ir um pouco pra cá. Não era por baixo, não. Era por cima. Vamos mais pra cá. Na verdade eu vou ter que contornar. Vamos pra cá. Quebrar essa pedrinha clássica. E o caminho? Deixa eu ver o caminho que eu tô seguindo. Tá. Então vamos um pouco pra cima. E aqui é quebrar essas coisas. Opei com o Linkler. Ahn aqui sem Rocket Smash, né? E sem Strength, você não tem como avançar. Por isso que eu gosto de colocar os pokémons que eu uso mesmo, né? Que aí pelo menos tem uma certa vantagem. Tá. Aqui eu não vou fazer isso não. Não vou empurrar não. Vamos quebrar esse logo. E aí eu posso fazer uma estratégia um pouco mais inteligente, né? Quebrar esse pra baixo e o outro pra cima. E aí eu passo outro Lyron pro saco. E aqui embaixo eu, cara. Venha não treinadora. Claydol nível 45. Obviamente foi pro saco. E agora... Finalmente. Pô, desse Haryama. Ele fica fugindo. Me espantando. Pronto. Agora sim. Vou pegar aqui. PP Up. Olha! Eu gosto de PP Ups. Principalmente que eu já sei exatamente o cara que eu vou colocar. Vem aqui. Haber. O Birman morreu. E uma das idas aí. Earthquake. Beleza. E aqui tem um item escondido, né? Eu acho que é aqui. Tem cara. Tem a cara desse aqui. Ultra Ball. Pronto. Nessa primeira parte eu já peguei todos. Não tem muitos itens escondidos, tá? São só alguns aqui e ali. É interessante ver um Golbat. Ice Beam. Brá. Na cara. Sem dó. Aqui. Qual o outro caminho que eu posso seguir além desse? Mas... Porra nenhuma. Não tem outro caminho. É só isso mesmo. É. Eu acho que é só isso. Tá. Pra cá mesmo. Eu tava pensando, né? Olhando o mapa aqui. Tá. Onde é que foi que eu apareci? Eu apareci... Aqui. Certo. Esse outro caminho não dá pra cá. Pera aí. Vamos ver pra onde dá aqui. Pra nada. É isso que o mapa tava mostrando. E aqui essa menininha. Vamos ver o que ela tem. Sand Slash. Waterfall. Tropius. Ice Beam. E... Nine Tails. Waterfall. Certo. Spoiler aí. Quem era e o que aconteceu. Então... Sem muito problema. Aqui. Essa parte. Vai até ali, né? Tá bom. E... Vamos ver o que é que tem ali, vai. Ficar pensando na vida, não. O Pei com o Lickley. Ele tá querendo prender o Safe Guard. O Safe Guard é interessante. Você previne, né? De ter algum pantinho, confusão. Alguma coisa assim. Só que... Se você já tiver com um efeito negativo, você não tem como ser curado. Então é só você dar uma dividende. Tá. Tem um item escondido ali em cima, né? Eu usei até na cagada. Beleza. O Max Repel. Sable Eyes. Sem problema. Aqui embaixo tem treinado. O Kecleon e Graveler. Só pra mostrar aqui. Como é que se mata com o Dive? A Rualt. O que é que você tá fazendo, Rualt? Ah! Toma aí. Mergulhei na pedra? É! Estranho. De onde tinha o Patinhas aí. Mas matei o Graveler. Tive um certo problema no Kecleon, mas aí... Ah, tem outro inimigo, é? Ah, tá. Qual é o outro inimigo aqui? Weylord. Sem problema. Vai ser nada mais, nada menos que recobre. Depois uns ataques aí. Ice Beam ou Dive e matar. Ou muda pra Carolina e usar Leaf Blade. Também funciona. Tá. Aqui, ó. Já tem uma queda aqui. Tem outra parte, né? Mais pra lá. Eu vou ver lá o que é que tem aqui em cima, tá? Aqui tem essa escada. Lyron morto. E vamos pra cá. Olha aqui. Lyron faleceu. E tem M29 Psychic. Olha que ponto você vai pegar o Psychic, né? Ataque tá bastante obsoleto. Aqui não tem mais nada. Então vamos só voltar mesmo. Tentar aqui por baixo. Níveis que eu tenho com o Linkler, mudei aqui pro Graven na primeira... Na linha de frente, né? Matei aqui agora uma dupla. Deixa eu ver qual é o meu outro Pokémon. A Carolina, não. Vamos botar o Linkler. E acabar com essa dupla. Vou mostrar essa batalha só pra ficar mais dinâmico mesmo. Break Break nesse idiota aqui. E usar um... Uma dive no outro. Aí o Grave vai ficar sozinho aí pra apanhar, né? Vai ser meio difícil. Mais o Play Doll. Acho que dá pra desenrolar. Toma! Eita, rapaz. Ela é resistente. Que joia isso aqui. Ah, deve ser psíquico, fila da puta. Eu sou burro. Tá, então pelo menos o outro vai fazer alguma coisa, né? Psic. Que não faça isso. Eita, pra você ver como o Life dele é alto. Skill Swap. É maluco? Tá, então já que tá resistente. Mas agora eu acho que mata. Mesmo assim vamos usar o Faqueiro. Aí, ó. Mate, 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 mate. Isso! Aí o próximo Pokémon que vier, porque cada um tem... Tem dois. Vai tomar um Faqueiro na cara. Quem é que vai tomar o Faqueiro? Quem é? Lantern. Pufo! Toma aí. Se prepara. Facada. Nossa, que demora pra descer o Life. Será que ele tem um HP alto? Tá, achei o Bell. Curei um pouco. Você vai fazer o que, psíquico? Hum, Medicham. Seu psíquico é meio baixo, hein? Tá meio fraco aí. Não tá fazendo muita coisa. Hum, como eu tô meio preocupado com esse aqui, que tá me batendo com sua porra. Eu vou usar esse e um Ice Beam, né? Por que não? Tome aí. E como ele ataca depois, então, ele vai morrer. Sem muito problema. Medicham foi o primeiro ataque, o segundo pra matar. Quem é que vem pra morrer aqui, né? Esse Lantern, ele pode usar o quê? Eita, ele pode usar um ataque elétrico no Linkler. Que merda isso aí. Não é uma coisa muito boa. E um Claydol de novo, você. Vamos ver aqui. Não tem um Reboot. É, muito inteligente isso. Cuidado. Não. Opa. É isso aí. Tá, então foi o seguinte. Vamos matar ele logo, o Fakade. E como eu sou mais rápido, vou usar esse Beam. É, eu sei, ele é resistente. Mas, não vai resistir por muito tempo. Só um pouco. E o Fakade vai matar certamente, ou talvez, ou sim. Ufa. Claydol, sei desperto. Não use Psychic. Também te amo, por favor. Você é um cara de gente boa. Opa, nível 49. Curtir. Olha, HP 5. O resto. Mais ou menos. O que você tem pra mim? Skill swap. Com quem? Isso aí. Você trocou o com? Não entendi. Tá, não preciso entender. Então, o Fakade e... Ice Beam. Que aí, eu acho que vai pro saco. Não imagino ter muito problema, não. Tome aí. Tá super efetivo. Vai, amigo. Nem sabia. Toma ele na tua cara. Seu bolachudo. Tão, 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 tão. Tchau, gato Félix. E muito obrigado. E até nunca mais. Príncipe. Matei. E vamos pra cá. Continuar seguindo. Ah, treinadora. Skarmory e Linkler. Não, Linkler sou eu. Isso aí, boai. Gol bate agora, sem muito problema. Certo, agora eu vou ter que navegar aqui por cima, né? Eu não sei se tem alguém pra eu enfrentar. Se tiver eu vou enfrentar. Olha o cara aqui, maluco. Venha pra cá. Aqui o Cadabra, o Shiftry. Vários pokémons aqui. Mais ou menos fáceis de matar. Sem muito problema. Full heal. Vamos com o Graven aqui. A situação tá ficando meio complicada. Tá acabando o monte de ataque, bicho. Esse momento é muito chato. Sabendo desse item. Esse aí tá meio óbvio. Tá, vamos ver qual é o dos dois. Aqui tá a Elixir. Tá bom. Item escondido. Acerto. O que é que falta aqui mais? Falta só. Tem um escondido também. Ah não, esse eu já peguei. Tá, eu vim pra esse lado da cachoeira. Mas não é esse que eu quero. Foi esse que eu vim, na verdade. Opa, pera aí, Shiryu. Sobe aqui de novo. Isso aqui é um ponto que você pode terminar se perdendo um pouco, né? Mas como tem poucas saídas. Eventualmente você vai encontrar a certa. Sai, Golbat. Faquei e te mata, rapaz. Aqui. Ah, essa subida eu não vi ainda não, hein? Eu não sei se é essa ou a outra ali, o outro caminho. Hum, esse aqui eu não enfrentei ainda não, certamente. Vamos enfrentar aí agora. Eita, droga. Não foi dupla. Lua Tone e Solrock. Bem fácil. Seboá e Ibsol. O que é que essa menina veio pra cá? Cara, será que eu enfrentei dois aí no PCB? Enfim, eu achei que eu só tivesse enfrentado um. Golbat, sem problema. Aqui é um enigma de pedra. Onde é que eu tô, cara? Eu tô perdido aqui. Tô olhando, procurando os mapas, mas não tô me achando, não. Aqui deve ser uma outra saída, obviamente, mas eu quero ver o que é que tem mais pra cá ainda. Vamos ver. Ah, treinadora. Aí o filho da puta usa o Protect duas vezes e depois eu consigo acertar ele. Então três vezes eu gastei o Surf aqui. Por isso que acaba o meu PP. Torquo ao, Medchan, Elude, Colo. Vamos pra cá. Aqui. Ah, tá. Aqui é o outro caminho da Cachoeira. Então os dois vão dar no mesmo coisa, né? Pronto. Então vamos pra cá mesmo. Uma Wile, sem problema. Vamos mais pra cá. Ou a amizade, ele quer aprender a cuspir. Como assim, cê é maluco? Desaprende essa bosta aí. Cê tem que botar na boca pra depois cuspir. Hum... É, rapaz. A história é essa. Tá, vamos quebrar aqui esses negócios. Quebra esse. Deixa eu ver aqui se é difícil. Não, é difícil não. E usa aqui um Strength pra bater pra baixo. Hum... E aqui pra bater de ladinho. E depois não bater em porra nenhuma não. Só subir. E vamos pra cá. Certo. Agora... Hum... Só seguir mesmo. Cuidado pra não cair em algum canto. Inimigo. Cacturne e Pelipper. Sem tantos problemas. Deixa eu ver aqui como é que estão meus pokémons. O Link tá sem ataque. Tá uma meio bosta aqui, né? O cara tá morta pra... Cara, quer saber? Eu vou botar o Heber aqui. O Heber é o cara que faz a diferença. Mas eu vou precisar curar ele um pouco, né? Eu tô apanhando muito aqui. Mas é besteira, tá ligado? Eu uso o tubo e o pessoal começa a apanhar sozinho. Eu esqueço de fazer estratégia. Mas vamos lá. Curar. Daqui a pouco tá na Elite Four. Lava a cor que está. Beleza. E vamos lá. Pior que o... Eu quero enfeitar os dois. Pior que o Pelipper... Ele tá com pouco... Pouco PP. Cara, eu vou lá e Slaking. Eita, rapaz. Que combinação. Filha da puta, né? Tá, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar matar logo o outro. Não, vou usar o Surf. Não, o Surf não tem aqui, joia. Tá, vamos tentar o Ice Beam. Não, vou me proteger. E vou usar o Earthquake. Porra! Eu sou inteligente pra caralho. Porque aí... O Wesley não toma. Né? O Earthquake. E nem toma alguma coisa que fizerem aí. E os outros vão tomar porque é um ataque forte. Ô, rapaz. Gostei aqui. Thunderbolt. Em quem? Se protegeu. Agora você não vai fazer nada. Pelo esquil swap com quem? Ah, ele trocou com o Gardevoir. Eita, rapaz. Você é danado. Você é danado. Slaking. Você vai matar o meu Wesley, né? Eu vou usar o Thunderbolt. O que é que eu posso fazer pra trollar o Thunderbolt? Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Eu vou usar... Esse nesse. E vai ser o Earthquake mesmo. Eu quero matar o Gardevoir e eu errei. Ah, não. Foi o Wesley. Ah, não afeta o Wesley. Legal. Eu esqueci disso que levou a dor. Porra, que massa. Eu tenho medo do Slaking. Porque se ele trocou de skill com a menina... Então ele vai atacar agora esse danado. Mas vamos ver o que é que vem aqui. Outro Slaking... Bicho. Por que que tu faz isso? Tomou, cara. Tomou. Morreu. Como é que você... Que dupla filha da puta. Como é que os caras combinam de ter dois Slaking's? E agora, cara? Vamos pro Graven, né? Vamos pro Graven. Porque esse cara aqui vai querer atacar direto, esse maluco. Cara, então vamos lá. Vamos Brick Break na cara dele. E usar Earthquake... Não, Earthquake não. Vamos usar... É... Vamos usar o Secret Power. Não, ele tem uma defesa alta. Vamos usar o Secret Power. Pelo menos é melhor que o Earthquake. Assim. Ele não é super efetivo, né? Então nessa questão de dano Brick Break. Como é que você tem um Brick Break, seu maluco? Não tem aí esse ataque, não. Não pode ter esse ataque, não. Tá flint, né? Toma aí, ó. O seu Brick Break na tua cara. Pronto. Agora... O Slaking não vai fazer nada, né? Que é o turno dele. Certo. E agora eu vou ter que fazer o possível pra matar. Eita, mas ainda vai vir outra pessoa. Se foi o Slaking ou o Slaking não. Não faça isso comigo. Que aí você me deixa triste. Tá, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso tentar uns Book Ups. Ou não. Vamos tentar um Brick Break pra quebrar a cara dele logo. E esse outro... Vai ser mais tenso. Eu vou usar o Earthquake. Porque aí pega nos dois. E com o Graven... Eu vou focar no Slaking. Opa! Tu tá apanhando, hein? Beleza. Toma aí, ó. Na cabeça. O rapaz... Tomou! Chupa inimigo. Tá, agora tem que tomar cuidado com esses dos Clopes. Dos Clopes. Dos Clopes. Optic Blast. Ele... Olha, curti. Gostei também. Skill Swap. Você tá mudando de skill com o Passício? Não. Tá mudando as coisas, né? Certo. O que é que eu posso fazer? Ele deve ser imune nessas coisas. Eu tô com certeza que ele é o Fantasma. Esse cara... Ei, tô fudido. Tô fudido não. Tô nada. Tô nada não. Tá, eu não tenho muito o que fazer aqui. Eu vou tentar reviver alguém. Cadê o Revive normal? Normal. Tem não Revive normal, né? Pô, tem que achar o Max Revive é foda. Tá, eu vou fazer nada não. Vou... Sei lá, fazer o Book Up. Eu vou... Vou brincar aqui. Vou usar o Faqueiro. Vamos ver que ele... Não seja Fantasma. O Earthquake tirou um dano legal. Esse não vai acertar. Talvez ele resista a magia. Ele não deve tentar que o lutador. Eu sou normal. Eu sou normal, né? Inteligente isso. Eu não sou idiota. Tá, toma aí, ó. Gelinho na cabeça. Toma, normal. Isso, Faqueiro. É, não afeta. Sabia já. Tóxic. Você é o cara. Você é o cara. Você é esperto. É esperto. Você é esperto, mas nem tanto. Toma aí. Não. Pera aí, o Gravy não tá fazendo porra nenhuma, né? Vamos usar o Lavacook logo. Não que eu realmente tivesse preocupação disso. Mas eu vou gastar Flamethrower. Pra não ser que eu tô gastando só o outro. Não acredito que ele se restaurou. Filho da mãe. Pera aí. Pera aí. Que nem assim não. Toma aí, ó. Na cabeça. Toma. Eu não quero reviver ninguém. Cara, eu sou da pop. Você vai ser o tanque aqui. Você vai ficar... Você é o curandeiro agora, Gravy. Você vai ficar curando o seu amigo. E você vai usar o Flamethrower mesmo. Protect. Hum, esperto. Tá bom. Perdendo tempo, eu acho, né? E me fazendo gastar mais ataques. E o que é que eu faço agora? Outro. Só da pop. Aê. Quase o máximo da cura. Flamethrower de novo. Toma aí na cabeça. Só torcendo pra ele não usar coisa de novo, né? Ué. Ele não sabe que eu sou curandeiro. Que eu tô usando recuperar life. E... Curar veneno. Nisso. Ó, já tá o bag selecionado pra ir. É só... Cadê? Cadê? Ah, tá aqui, porque eu sou burro. Beleza. Toma aí, ó. Sério, cara. Tu tá fazendo o que, Deuclopes? Tá fazendo o que? Tô fazendo nada. Que que é só o Ciclope? Piadinha porque eu tenho um olho. Caboço. Piadinha porque eu tenho um olho. Isso é uma desgraça. Muito bem. Essa dupla foi um pouquinho mais difícil, né? Será que tem algum item aqui? Não tem. Vamos mais pra cá. Agora. A saída. Yeah. Deixa eu ver se eu peguei todos os itens aqui. Faltou... Deixa eu ver. Full Heal. Vamos só olhar aqui, viu? Full Heal eu peguei. Elixir eu peguei. Max Repel. Max Repel eu não tinha não, viu? Eu nem comprei nem nada. Vamos ver. Max Repel tem um aqui, tá? Então eu catei. Full Restore. Não, o Full Restore não é esse não. É outro. Volta o Full Fucking Restore. Ah, meu Deus do céu. Tenho que voltar isso pra um Full Restore. Vamos lá. Gravel na frente pra ver se ganha algum XP. Aron já era. Tô até desanimado agora. Golbat. Dois Faqueres. Esse cara não tá nessa tela, não. O Zubat tem um Faqueres. Ele tá na parte das... Desses daqui. Usei o Flash, certo? Essa parte aqui que eu tô é qual? Já era o Lyron. Pelo menos ele me deixou no nível 50 com o Gravy, se eu não me engano. Certo. Aqui eu já enfrentei. Deixa eu só pensar. Ah, tá. Pronto. É nessa parte não. Não é nessa ainda não. Caramba. É naquela... Naquele outro mapa. Só que não tem como eu acessar de outro canto. Então... Vou ter que ir pela Cachoeira. Aqui eu realmente tenho que mostrar. O cara coletar todos os índios fazendo detonado. É foda, cara. Trabalhoso pra cá. Se você esquece um índio e fodeu. Matei um Golbat. Vamos pra cá. Tá. Deixa eu ver onde é que eu vou agora. Não. Ali em cima não dá. É. Tem que ir pro baixo. Vamos pro baixo pra cá. Certo. Agora eu tô indo no caminho certo, né? Vamos pra cá. Era só um pouquinho pra cima. Era só um pouquinho pra cá. Eu acho que foi o mesmo Hariyama. Querendo vingança. Mas eu fiz de novo. Tá. Vamos pra cá. Aqui você precisa do... Do... Força. Strength. E do Brick Break, né? Obviamente. Vai pra cá. E quebra isso aqui. Tome. Rock. Smash. E... Pegar. Full Restore. Pronto. Agora eu completei todos os itens. E vou logo pular pra aquela parte lá fora. Aí. Finalmente. Evergrande City. E vamos pra cá. Vamos terminar dando mais nada menos, ó. Do que aqui dentro. Olha só. Eu tô todo fudido. Esse daqui, ó. Só pra mostrar. Só de brincadeira mesmo. Olha aqui, ó. Cadê os ataques dele? Acabou, cara. Então é... Praticamente não tem ninguém aqui. Tá. Eu vou terminar essa parte por aqui. E até a próxima parte. Que aí vai ser a Elite Four. Tão esperada a Elite Four. É isso aí, amizades. E até mais. E aí, amizades. Beleza? No episódio de hoje, aprendemos que o YouTube é um local interativo que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas e opiniões e dar likes. Hum, dá o que, man? Aprendemos também que o GBG possui uma programação semanal. Novos vídeos são postados toda segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã. E no sábado, às 19 horas, no site www.youtube.com.br. Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se. O poder é de vocês!